Olá, futuro trader! Tudo bom? Marcos Massuda. Eu quero convidar você, semana que vem, terça, quarta e quinta, dia 28, 29 e 30 de março, à noite, das 7h às 10h30 da noite, para o meu curso Day Trade Direto ao Ponto, que vai ser online, ao vivo, pela internet. E quem comprar esse curso vai ganhar uma aula extra de Fibonacci para tirar todas as suas dúvidas comigo, ok? Liga no telefone aqui embaixo e fale com o professor Norton, ele vai explicar tudo sobre o curso para você participar comigo. Espero você nesta terça-feira.